O INTEGRID Começa agora uma nova fase para o INTEGRID. Caldas da Rainha foi um dos quatro conselhos escolhidos para demonstrar as potencialidades deste projeto que tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras na área das redes inteligentes. Este é o momento de dar voz aos consumidores. Este momento hoje nas Caldas em que abrimos a porta aos consumidores para ter um papel no projeto é de facto um virado de página para a página seguinte, que é uma página que olhamos com algum otimismo. Nós esperamos que aqui nas Caldas tenhamos consumidores ativos, com capacidade de agir por forma a que tenhamos conclusões, e isso torna o projeto muito mais rico do ponto de vista das conclusões e torna o projeto mais rico para ser réplica por essa Europa fora. Portanto, as Caldas foram escolhidas e eu, no fim desta primeira sessão, acho que acertámos. Ao longo do próximo ano, 60 clientes das Caldas da Rainha vão ter em casa painéis solares, máquinas de lavar inteligentes ou termoacumuladores. Terão assim a oportunidade de assumir um papel central no setor da energia. Participar num projeto com esta criatividade, com esta diferença, com esta originalidade, virado claramente para o futuro e estarmos na linha da frente desse processo, é naturalmente um motivo de orgulho para as Caldas da Rainha, porque não fomos nós que fomos à procura deste projeto, portanto, fomos escolhidos e agora temos o dever, enquanto caldenses, de dar um contributo para que os resultados possam ser apurados e que, na sequência destes resultados, as políticas de energia sustentável sejam políticas adequadas para benefício de todos. Fazer parte disto acho que é fantástico. Mais um passo para o Integrid, um projeto inovador coordenado pela EDP Distribuição que envolve 14 parceiros de 8 países europeus. Obrigado. Obrigado.